Fala pessoal, vocês acharam que queriam me ver apenas na nossa live pós-jogo? Cá estou para falar sobre o nosso Botafogo em uma negociação e talvez aquela que vocês mais estejam esperando e eu também, lateral direito. O Botafogo está em negociações avançadas com o lateral uruguaio Damian Suárez, jogador da equipe do Getafe, atua na Liga Espanhola há muito tempo, vou colocar aqui para vocês alguns detalhes desse atleta para a gente conversar melhor. Um jogador experiente, 35 anos, com vivência europeia, é uruguaio, então não é um jogador que chega no Botafogo inexperiente e tem algo que me agrada bastante em relação a esse atleta que é a rodagem. Se a negociação realmente avançar para ele virar um camisa 2 do nosso time para seu lateral direito, ele já chega com o ritmo de jogo, só tem que se entrosar com seus companheiros, com a sua linha defensiva, mas já chega jogando. Nessa temporada espanhola, ele já atuou 17 vezes e até mesmo anteontem enfrentou a equipe do Real Madrid, então é um jogador que está ali com ritmo de jogo, tem atuado constantemente, é um jogador de 35 anos, experiente, está ali no futebol espanhol desde a temporada 2011 e 2012, então ninguém fica tanto tempo atuando numa liga grande como a liga espanhola durante todos esses anos. Isso que me chama a atenção é que é um jogador viril. Se você precisa de alguém com uma pegada diferente, você teria o Damien Soares, esse atleta de 35 anos. Enquanto eu estou falando com vocês, estou colocando aqui os números das temporadas do atleta. Se a gente pega que uma equipe espanhola faça ali as partidas como Getafe, como Getafe, né? Getafe, Getafe, isso cada um fala da melhor maneira que quiser, né? Eu costumo falar Getafe ou Getafe, né? Que de repente, dependendo da pronúncia, alguns falam Getafe. Mas o Getafe é a maneira que eu estou acostumado a falar, eu acho que a maioria das pessoas falam também. Ele, se você pega 38 jogos mais Copa do Rei, uma equipe espanhola média, como é o caso do Getafe, faz ali média 43, 44 jogos por temporada. E se você pega ali a quantidade de jogos que esse atleta faz, é um número interessante, porém bem abaixo do que a gente costuma fazer aqui no futebol brasileiro, né? A média é que se a gente pega 38 rodadas do brasileiro, mais uns 15 jogos estadual, mais você pega a Copa do Brasil, competição internacional, o jogador faz o mínimo, o time faz o mínimo, 50, 60 partidas por ano. E você pega aqui o Damien Soares, ele faz uma média de 35 jogos. Lembrando que nesse primeiro momento, ele chegaria para ser o titular absoluto. O Rafael está ali para voltar entre março e abril e então, para campeonato brasileiro, você teria dois laterais experientes. E o Ponte virando uma terceira opção. Então, você traz esse atleta, tem uma negociação avançada com ele, o jogador já deu o aval para o Botafogo. E agora, falta apenas você ter a liberação do Getafe, né? Você ainda falta conseguir esse acordo com a equipe espanhola para trazer esse jogador por duas temporadas. A ideia do Alvinegro é ficar com o Damien até o ano de 2025, final da temporada de 2025. Então, ele ficaria esse ano, ano que vem. Como o Rafael está indo para a sua última temporada como profissional, então você teria o Damien e Rafael, os dois laterais pela direita. O terceiro, o Mateu Ponte. Ano que vem, automaticamente, o Ponte viraria o reserva ou titular, dependendo dessa temporada em evolução. E só mais um detalhe para mostrar como as negociações estão bastante avançadas. Mas, o jogador, o Damien Soares, não foi nem relacionado para o jogo do Getafe, nesse final de semana, pelo Campeonato Espanhol. Então, isso mostra que o jogador está muito perto de ser ali um atleta do Botafogo. Só que, na última partida, ele foi titular contra o Real Madrid. É um jogador que eu vi algumas partidas dele, é viril, muito viril. Um atleta que você procura ali no YouTube, você vê muitas entradas fortes. Jogador maluco, é meio maluco o Damien Soares, mas não é ruim. A gente pode falar isso aqui com vocês, até mesmo com os feedbacks que eu tive conversando nesse momento de apuração, depois que o site Relevo trouxe a informação. É um lateral bom, um bom lateral para uma posição que é chata no futebol. Você sempre tem uma dificuldade maior de achar um lateral. E você trazendo alguém de 35 anos, é para chegar e jogar. É para chegar aqui, já atuar com a nossa camisa. Ele já jogou pela Seleção Uruguaia, tem sete partidas pela Seleção Uruguaia. Então, não é um menino, não chega aqui com as pernas tremendo. O Botafogo mantém muito cuidado para falar que o jogador está fechado ou não. Tem tido esse zelo muito grande a respeito de falar em avanços das negociações. Mas o Damien Soares entra nesse quesito de ser um lateral direito que vem com experiência, que vem com bagagem de Europa, com bagagem de La Liga. Alguns dias está marcando o Vinícius Júnior, marcando jogadores ali fortes. Você marcou o Cristiano Ronaldo, já marcou nesse período todo o Neymar, já marcou vários pontas importantes do futebol sul-americano, do futebol europeu, jogadores incisivos. Então, não é nenhum atleta bobo que vai chegar aqui e vai ver um pontinha rápido e habilidoso e vai ficar com medo. Não, já está acostumado a jogar contra os melhores na La Liga. Então, isso é um ponto positivo de você ter alguém cascudo para vestir a nossa camisa em uma Copa Libertadores da América. E você pega o sistema defensivo, o Botafogo hoje vira um sistema defensivo, à exceção do Lucas Halter, bastante maduro. Você tem o Damian na lateral direita, o Halter, que é novo, o Alexander Barbosa na quarta zaga e na lateral esquerda o Marçal. E pegando o Gatito também experiente, você tem ali jogadores, tirando a dupla de zaga que estão abaixo dos 30 anos, você tem dos 5 jogadores do sistema defensivo, 3 acima dos 30 e poucos anos, 34, 35 anos. Isso mostra que é um time maduro, experiente, para uma competição como a Copa Libertadores da América. Então, isso me chama a atenção. O Botafogo está fazendo isso, tem a negociação com o Alan, que está, cada dia que passa, trazendo mais esperança de ir para um final positivo. Aí você tem o Alan no meio-campo, que é um jogador também com bagagem europeia, seleção brasileira, já jogou Champions League, Premier League, Série A Team, que é a Série A italiana. Então, você tem mais um caso de outro jogador maduro, que é o Alan. Isso mostra que o Botafogo está em busca de uma mescla, um time já um pouco mais maduro. Você vai ter, pelo lado direito, se tudo der certo com o Damian, o Damian e também o Luiz Henrique. Dois jogadores que, semana passada, estavam jogando, há alguns dias, estavam jogando a La Liga. Então, o Botafogo traz dois jogadores que, há poucos dias, estavam jogando a principal competição espanhola. Uma das principais ligas do futebol mundial. Eleva o elenco, eleva o nível do elenco. E agora é torcer que dê certo essa negociação, torcer que o Damian consiga chegar e vestir a nossa camisa. Colocando aqui para vocês, última imagem aqui, os movimentos do Damian nessa temporada espanhola. Ele atuou, normalmente, contra o Real Madrid, no jogo no dia 1º de fevereiro. Então, foi anteontem, né? Hoje é dia 3. Então, ele atuou 90 minutos, não tinha atuado contra Espanhol, contra Sevilha e nem Espanhol. Ele havia sido expulso no jogo contra o Raio Valecano. Tinha atuado contra o Atlético de Madrid, em um 3x3. Deu, inclusive, uma assistência. É um jogador que tem atuado constantemente. Vocês estão vendo aqui a minutagem dele. É um jogador que está atuando, tem jogado, deu duas assistências, toma muitos cartões amarelos. E talvez esse seja um dificultador dele aqui no futebol brasileiro, né? De se ambientar com essa arbitragem que marca qualquer coisa. Então, talvez seja o grande ponto do jogador, né? Ter uma adaptação aos árbitros e a entrada aqui do nosso futebol. Então, dentro da live pós-jogo, assim que a bola parar de rolar entre Botafogo e Nova Iguaçu, a live já está programada. Vamos falar mais, trazer mais detalhes. Estarei aberto aqui, no Bom Sentido, lá ele, para receber perguntas de vocês sobre Damian, sobre Alain, sobre Igor Jesus. Elenco do Botafogo quase fechado, hein? Está chegando a hora, meus amigos. Copa Libertadores está chegando. Valeu, fogo neles. Beijos, tchau, tchau e fui. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.